Apesar do nome, a vertente do afrofuturismo não necessariamente está atrelada ao sci-fi, a ficção científica. Antes ela é mais uma vertente que pensa um futuro para a comunidade de negras e diaspóricas diversas, partindo de dados do presente. Então ele vai pensar o que poderia acontecer se tal tendência continuasse radicalizada para o futuro. E como resultado, no afrofuturismo a gente tem uma literatura muito rica, que a gente encontra, por exemplo, um texto em que a escravidão volta a ser aplicada contra afrodefendentes. Em outros universos ficcionais a gente tem o reino de Wakanda, por exemplo. Está um filme mais famoso, que a África reconquista seu lugar de proeminência no mundo, se torna mais tecnológica e ainda mais opulenta que a Europa e que a América do Norte. Então ao propor o império, um império, e passar longos capítulos tratando de táticas de guerrilha, de separação do zéu, a de criação de legislação e de constituição própria, o Griggs está fornecendo material que guiou, curiosamente, grupos separativos.